Aí galera, ó, segundona, pintando o telhado aqui, ó, vamos montar a cisterna ali, né, estamos fazendo uma, lavemos o telhado bem lavadinho, e estamos pintando aí, ó, para nós captarmos uma água mais limpa ali, beleza? Aí, ó, o solzão está ardido, e vamos que vamos. Mostra aí como é que está ficando aí, mano. Oi pessoal, bom dia, eu estou aqui gravando ele, olha só, estava bem sujo no começo, que ele gravou, agora está ficando bonito, ó. É, deu um vídeo aí que eu falei, eu mostrei, né, fazendo a lavagem do telhado, né, que eu coloquei aí para o povo ver, né. Aham, estava bem. Eu vou pintar no pincelzinho, tem ali o rolo e tem uma máquina de passar veneno para pintar, mas eu estou pintando no pincel, porque no pincel está ficando mais melhor, e o produto aqui, que é a tinta que eu estou usando para o telhado, está dando mais rendimento, e eu, com o pincelzinho, eu consigo tampar esses buraquinhos, tudo aqui, ó. Esses buraquinhos que tem aqui do ternite, ó, esses porosinho assim, ó, né, eu consigo tampar com o pincel, ó. Ó, então eu estou pintando com o pincel por isso, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ficar melhor. Ó, aqui eu dei uma mão só, ó, no pincel, né, se eu tivesse dado uma mão aí para o rolo, ou com a máquina, ia ficar ralinho. Então, lá no pincel eu consigo, tem um que você ainda tem que entrar com o pincel por causa desses acabamentos aqui, tá vendo, ó. Se você não, aqui, ó, o rolo não faz assim, então você tem que passar o pincel aqui, aqui, ó. Então eu já estou logo pintando o pincel, ó. Já, né, vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai. O bom mesmo é pintar assim a tardezinha, né? É, o sol está bem ardido já. O sol está meio mais sossegado, a pincel não evapora tão rápido também, menos que a tardezinha. Aí eu tenho que trabalhar amanhã no meu serviço, né, então eu tenho que adiantar aqui, do meu lado aqui. Logo que vamos, né? Aí, é mostrando, né, o que está aí para as pessoas. Olha só, como é que está. O sol está já umas 10 horas, aí como é que... A vida, hein? A vida. Visual aqui de cima. Ai, ficou bonito, né? Ficou muito bonito o telhado, depois que pinta. Ficou bonito. Mas o mais importante, sabe o que é? O mais importante da pintura do telhado aqui, que nós estamos fazendo, é que nós estamos, lavemos, pintemos para quê? Para a hora que nós pegarmos a nossa água ali, né, né? Pegar a nossa água, né? Pegar a nossa água limpinha, sem sujeira. Água da chuva. Aí o telhado estava muito sujo. Até eu postei o vídeo anterior, eu postei um pouquinho o lavando o telhado, está muito sujo, né? Muito sujo mesmo. Eu lavei, ó, porque daí ele acumula. Aí essa tinta aqui, além de deixar o telhado empintado, ela também impermeabiliza o telhado, né? Para não criar aquele fungo. Aqueles fungos que criou, aquele lodo, né? Então ela vai ajudar a ver e falar assim, ah, porque só não lava, né? Mas aí eu vou, a cada seis meses eu vou ter que estar lavando o telhado. Aqui não, daí eu vou pintar, né, ó. Aí eu vou conseguir bem mais tempo e o trabalho que deu para mim, para mim lavar esteado, hein? Nossa. Porque eu tinha que ser lavando esteado aí, pessoal, gastando água, gastando energia. Não foi fácil, não. É que é grande também o telhado, né? É grande, né? A gente vai fazer uma captação de água, né? Então, para não pegar água suja, só a gente está lavando esta parte aqui, de lavar aqui. Para poder pegar uma água limpa, não para beber, né? Mas para lavar o pintal, lavar a roupa, né? Para usar ali na horta. Então, a gente vai tentar pegar uma água mais limpa. Vamos que vamos aí, galera. Não é beleza não, ó. A dona vai ser isso aí, tem essa tarefa aí, ó. Tudo isso aqui para acabar. A tarefa é isso. Eita. Não é fácil não, hein? Guilherme está aqui em cima. Não tem medo, não. Eu estou aqui, estou com medo, mas ele, ó. Você é minha filha, a terceira vez que eu sou. Tá, menininho. É isso aí, ó. O pincel, ele demora um pouquinho mais, mas só que eu consigo aproveitar mais a tinta e consigo tampar mais isso aqui, né, ó. Que é o pincel, eu vou esfregando, esfregando assim, ó. Enquanto eu não vejo que está bem tapadinho os poros da telha, né? Tem algum buraquinho que eu faço. Aproveito o pincel, ó. E o rolo, não, o rolo vai ver se fica mais ralão, a marca passa veneno, né? Mas aqui demora um pouquinho mais, mas vai ficar bem melhor no pincel. De repente, uma mão só no pincel, já está bom, ó. Aqui, aqui eu dei uma mão, ó. Como é que ficou bom? Lá no rolo, lá sem que dá duas ou três mãos. Uma mão, dá uma mão no pincel, pô, volta dando os retoquinhos, já era. Vai economizar tempo e dinheiro. Vamos que vamos, né? É. A pincel é essa aí. Depois vai ser, vai ter outro vídeo lá no canal Pelegrim. Tem uns lugarzinhos, onde tem uma senha rachada ali, eu vou estar usando um outro produto também, que eu já mostrei. Isso aí, galera, ó. Isso aí. Segundo ano, vai ser isso aí. Daqui a pouco, a Neia vai fazer almoço, né? Eu vou fazer. Beleza, então? Fazendo minhas tarefinhas também. Pode, pode. Aí, pessoal, então, ó. Isso aí, ó, como é que tá o lado de lá, ó. O lado de lá ainda falta lavar. A gente lavou só aqui, ó. Tá? Né, ó. A Neia tá ali com medo ali de... Eu tô aqui, mas tá com medo. É, com medo de cair, ó. Então, aqui a gente lavou, bem lavadinho, ó. E aqui ainda tá sujo. Depois vai ser outra... Outra missão. Mas estamos dando prioridade aqui pra esse lado aqui, né, né? É. Porque o lado ainda vai pegar água da chuva, né? É. Ó, Gui, passeando. Cuidado, hein, Gui. O sol tá ardendo aqui. Um pouco a nuvem, né? Uns 35 graus. Aí, como é que tá ficando bom, né? Essa parabola que eu tenho que tirar daí, né? Não tá usando mais? É. É isso aí, galera. Tô usando esse produto aí, ó. ProTelha e tal. Dry Level. E vamos que vamos. Tá ficando show aqui, né? Tá. Aí, aqui eu pintei ontem. Ficou muito bonito. É. Aqui eu pintei ontem. Mas o nosso... O que nós estamos priorizando mesmo é a limpeza, né, né? É. Pra ficar limpinho, pra nós pegar água bem bacana, né? É. Ó como é que ficou limpinho o telhado aí. Bem lavadinho. Ficou? Ficou. Tá feio demais, né? Gui, vem pra cá, Gui. Beleza. Aí. Então, ó. A gente vai tá instalando aquela cisterna lá, ó. Tá meio bagunçada aí, mas vai fazer a organização. Vamos instalar aquela lá. Então nós vamos pegar uma... Pegar uma água da chuva aí, né? Aproveitar, né? Porque a água não tá fácil não, né? Ó, Gui. Ó, Gui. Aí eu pintei, Fih. Vem pra cá. Tá molha ainda. Tá meio molhado. Mas seca rápido essa tinta aí. Beleza, então? Beleza. Vamos dar uma... Uma mostrada aqui, pessoal, pra vocês lá, ó. Lá longeão lá, pra vocês lá, ó. Olha lá a parte da... Da lavoura, né? Ali tem um silo do Copacol. Lá em cima o Parque do Povo. Faculdade, né? No Uig, estuda lá em cima, né? Lá em cima. Ali o Parque Industrial, ó. Lá naquele parte lá, ó. Parque Industrial lá longe. Aí. Beleza, então, galera. Vamos que vamos. Vamos voltar pro nosso foco aqui. Galera, então é isso aí, ó. Né, né? É. Mostramos um pouquinho aqui do... Que nem a Né falou que a Né já tá mostrando. Né falou que a Né já tá mostrando, né? O... Aqui é o que a gente tava fazendo da cisterna, né? Então faz parte um pouquinho aqui do telhado, né? É. Porque a gente tá pintando pra captar água da chuva. Tava mostrando. Então é isso aí, galera. Ó, boa segunda, bom feriado, né? É, bom feriado. Dia das... Feliz das crianças. Isso. Bom feriado. Um boa segunda aí. Um bom começo de semana toda, tá? Fica todo mundo com Deus aí. Deus abençoe. E tchau, né? Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.